Copo para beber whisky, feito de carvalho americano. Bem-vindos ao whiskybrasil.com. Eu sou o Luiz Felipe, para falar do meu último copinho aqui, que acredito que vocês notaram, parece descaradamente com a Glencare. Mas, parece muito. E a empresa tomou um processo, né? A empresa tinha uma ideia de pegar um carvalho americano, fazer um copinho desse, e você poderia beber o whisky direto do barril. Bem, não era bem barril, mas era do carvalho que você faz o barril. Tá quase lá, né? Então, você ia pegar um whisky Cast Strength, colocar aqui, e ter a sensação que você estaria pegando um barril inteiro e virando para beber direto do barril. Bom, tem alguns problemas. O copo acaba que vaza. Eles colocaram uma cera de abelha para vedar os poros internos. E, óbvio, óbvio, vai passar um pouco do gosto do carvalho americano para o whisky. E eles explicaram isso aqui, tá? Vai passar um pouco do gosto, vai ficar um gosto um pouco mais doce. Mas, eu quando vi isso, eu sabia que eles iam tomar processo na hora. Falei, ah, vamos tomar um processo, vou comprar. Estava naqueles sites que você ajuda comprando produto antes deles fabricarem. Então, era aquela coisa assim, a empresa tem uma ideia para fazer isso, isso aqui é um protótipo, alguém tem interesse para começar com o negócio? Ele falou, eu quero, quero dois, comprei dois. Isso aqui é para geek do geek, né? De whisky. Você pegar um whisky Cast Strength, beber, direto do carvalho americano. Então, você vai pegar um whisky Cast Strength, que foi envelhecido em barril de carvalho americano, ex-Bourbon, e beber. Isso é só para você ter aquela sensação que você virou um incrível Hulk, pegou um barril sozinho, virou e bebeu. Então, tem várias empresas com ideias de fazerem copo de carvalho americano para você beber. E tem umas empresas que estão fazendo alguns copos de degustação, todo escuro, para que você não seja influenciado pela cor do whisky. Ou caso você vá fazer análises de um whisky contra outro, você não seja influenciado pela parte visual do whisky. Eu achei interessante. Eu achei o geek do geek. Vim nesse negocinho aqui de papelão. Pouco tempo depois, a empresa avisou que tomou o processo e acabou a festa. Bom, eu consegui os meus dois copinhos desse. A empresa é Sipdark, que fez isso. E com eles eu acabo a minha história com os copos. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou continuar fazendo os reviews usando a tacinha de cristal aqui da Lalique. Porque assim cria um padrão. Todos os vídeos que eu vou estar fazendo, os reviews vão ser sempre na mesma taça. E fica interessante para poder comparar um whisky com outro whisky aqui com vocês. Porque vai ser sempre a mesma taça. Eu não vou estar variando. Mas em casa, bebendo, eu acabo que uso mais essa taça alemã. E estou curtindo um pouco desse copo aqui. Que eu acho bem legal. Outro dia eu estava bebendo um single malt americano nesse copo aqui. Para sentir melhor as notas, sabe, do cheiro do whisky em si. Eu achei interessante aqui. Então, eu falei assim, vou pegar esse copo aqui e vou usar para pegar melhor essas notas do cheiro. Então, foi legal. Acaba que a tacinha alemã é a que a mais eu estou usando hoje em dia. E eu recomendo, eu acho um mega custo-benefício essa tacinha alemã. Talvez eu bato uma foto aqui com esse whisky. Esse copo de whisky da caveira. E coloque no Instagram. Vamos ver quantas curtidas vai ter. Ah, e a Norland Glass, pessoal. Na boa. Eu não vou recomendar ninguém a comprar. Agora, se vocês querem comprar, é o dinheiro de vocês. Mas eu não vou recomendar. Quando você pega, realmente parece plástico. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar isso aqui em uma playlist. E assim vocês vão poder assistir um depois do outro. Se inscrevam no canal. Gente, sério, se inscrevam. Ative o sininho. Para não perder vídeo algum. Eu quero postar vários vídeos. Eu tenho muito vídeo para fazer. Então, ative o sininho. Me sigam no Facebook e Instagram. E ainda mais, um abraço forte. Até a próxima. Tchau.